Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Na última parte a gente colonizou a região das raízes do caos Eu coloquei um general aqui só para proteger desse mini exército de orcas que tem aqui Mas eles não vão ser de muito problema para a gente Com o exército do Hez agora vou tirar ele daqui e trazer ele para a região de Malenburg Porque está meio difícil segurar aquele exército de uma esfera Como eu disse eu achei um mod que põe muros nas cidades Mas infelizmente só funciona por enquanto nessas cidades principais aqui que você pega Então no caso se eu tivesse o Togonão ainda estaria com um muro agora Que é essa construção aqui que põe muro Então você pode ver ali eu coloco muralhas E aqui também todas que tem essa construção tem muro agora na região de Norsk Mas nos outposts como é essa construção diferente Ela não põe um muro Mas o cara que fez o mod está analisando essa situação E talvez ele vai colocar também nessas mini cidades Para que tenha um muro E eu realmente espero que ele coloque Porque é meio difícil fazer defender quando você tem que atacar em tantos lugares longe Então... Nagarondi está devastada? Então tá bom né Eu realmente não estava esperando que o Nagarondi esteja destruída Nem a facção de Nagarondi eu encontrei Não lembro se ela foi destruída Até agora eu não vi nenhum arque... É o arque negro... Elf negro Por enquanto como não temos muro aqui Não vai adiantar muito ficar melhorando a guarnição Porque talvez a gente seja atacado Então vamos melhorar essa aqui Essa renda está bem alta Vamos só... Espera ai... Eu não mexi o Sotir também Sotir a gente vai vir até aqui O Barak Vard está sob cerco Então eu imagino que tem Skaven nessa região Provavelmente o Clamberry Já que eles tinham 25 cidades Agora que eu estou com esse dinheiro um pouco melhor Porque esse mod também das muralhas para Norsk Eles aumentam um pouco a economia das construções Se eu não me engano Acho que... Não sei se é dessas aqui Não lembro... Ah esse aqui... Esse aqui aumentava 300 Agora está dando 800 de dinheiro Então a economia de Norsk Agora está bem mais alta É um negócio que eu não faria questão de ter um mod Eu só queria uma muralha mesmo Mas como não tem a versão sem isso Então a gente vai ter que jogar com isso mesmo Porque eu realmente preciso dos muros E sem eles não tem condições Vamos passar o turno Garmer chegando numa ruína aqui Com certeza ia ter Skaven Então vamos pegar aqui a cidade Mais um entreposto para a gente Asorque Pois não Sempre aos participar da guerra contra esses Skaven Aceito Qualquer ajuda é bem vinda Qualquer ajuda é bem vinda Eu acho que aquele deserto de Homesfera vai ser parado em Maremburgo, porque a guarnição está bem melhor do que estava no tronão Então vai ser bem mais fácil de defender Pelo menos eu espero, eu vou desacelerar na vez dos Homesfera para ver o que eles vão fazer Pelo menos aquela tribo que está me atacando É essa Então eles vão atacar Maremburgo É, eu vou tentar defender, pelo menos dessa vez eu tenho mais lanceiros para lidar com os minotaures que eles têm E tem bastante guerreiro firmer também Então acho que a gente tem mais chance agora, vamos tentar Beleza, vamos deixar os salteadores aqui Deixa eu ver para onde eu vou atacar que vai ser melhor Todos os lugares são ruins na real, porque tem bicho para todo lado Mas eu vou tentar focar e atacar aqui pela nossa parte da direita Vamos lancer esse aqui, campeões salteadores aqui na esquerda para segurar aquela galera que está vindo ali Esse grupo de armas grandes aqui são antigrandes, então eu vou mandar eles pegarem um minotauro ali Dois de vocês vêm aqui, o resto fica aqui na esquerda Os caçadores podem ficar aqui atrás, o mamute pode ficar aqui Acho que é isso, então... Esqueci só de mexer dois grupos aqui Mas tudo bem Vamos vocês para frente aqui Vocês já podem vir aqui e se jogar nessa galera aqui de rasga homens O mamute, seria muito bom se vocês derrubarem aquele Sargor para mim Então vocês, vêm pegar esse grupo de minotauros aqui Que a gente vai ficar tomando pedra aí sem parar Vocês brinquem com esses minotauros aqui Vocês tem antigrandes também Vocês aqui Vocês aqui 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 Trolls vêm para cá Ou vêm pegar aquele grupo de rasga homens também que eu não sei mais onde eles estão Então Só vamos tentar manter as unidades o mais perto possível aqui para elas se ajudarem Porque senão vai ser complicado Veio aí, slow motion rapidamente Então vocês vêm aqui ajudar esses antigores Vocês vêm aqui pegar esses açougueiros Os trolls também vêm ajudar Aqui, aqui Os que são antigrandes Podem... Dar a volta aqui Esse grupo aqui já vai ser pego para essa galera aqui Então não vai ter muito o que fazer Vamos deixar os guerreiros firmes brigando aí E deixar a galera sobreviver o máximo que eles conseguirem ali Então você vai para cima ali do Sargor Talvez a gente consiga segurar Nessa certeza porque As unidades desses exércitos de uma esfera estão bem fortes também Esse é o problema Esse grupo aqui não vai durar quase nada Porque ele está lutando contra quatro e um gigante Então realmente vai ser meio difícil Eu vou tentar derrubar esse Sargor aqui Pelo menos assim a gente fica Com menos uma artilharia batendo na gente Não, a gente não para para bater em plantaria Eu quero vocês no Sargor A mamud saiu de controle Mas pelo menos ele está no meio do combate já Vai pegando esses sentigores aí que estão só atrapalhando Vocês vão ajudar a pegar esse rebanho de Gores aqui E o resto continua ajudando aqui nos Minotauros Vamos ver se eu consigo tirar essa galera daqui Antes que os Minotauros venham atrás deles também Aguenta firme aí gente Deixa os sentigores correr, eles já estão correndo Vamos focar nas unidades que estão lutando Porque a gente não tem tempo de ficar se preocupando com toda a unidade deles Só tem que matar o máximo de Minotauros possível aqui Então esse grupo de lanceiros pode tentar vir aqui pegar esses Minotauros Nossos Fever não estão tendo um bom dia Porque a maioria deles está lutando contra infantaria E eles são antigrandes Mas pelo menos impediram o Sargor de ficar atirando A gente também não está saindo bem na batalha A gente já perdeu uma galera aí Nosso mamute voltou do combate Vamos ver se eu... Ah, eu tenho que deixar ele aí Vamos acelerar porque... Slow motion vai ajudar muito nessa batalha Deixa eu tentar tirar esse Guerreiro Firmer daqui Esse exército de uma esfera está muito forte É muito Minotauros E a minha frontaria perto deles é horrível Os Guerreiro Firmer correram Uma galera correndo É realmente não tem o que fazer Ou é muro Ou não tem como derrubar esse exército aqui Sem ser com um exército montado E essa guarnição de Norsker Ela é horrível gente Comparado com as outras facções A guarnição de Norsker não serve pra nada É só unidade fraca Essa unidade que é do começo do jogo E a guarnição está no nível máximo Então realmente não tem como defender Tem que chegar ao exército do Heras aqui Pra matar eles Que se não esquece É só acelerar de novo Que vocês da minha esfera vão fazer um estrago Nas minhas cidades Até o Heras chegar perto deles Infelizmente Eu não consigo matar nenhuma unidade por completo Porque não dá tempo Derrota acirrada Mas Perdemos mais uma cidade Para esse maldito Vamos causar mortes Realmente está causando muita morte E atrapalhando muito minha vida Mas... fazer o que? Só vamos parar ele Quando eles atacar Que tem muro Ou quando eles atacar O exército do Heras Fora isso eles vão devastar todas as cidades que eu tenho Por aí É difícil Servos bestiais Os guerreiros são ainda mais eficazes montados No longo de uma fera Eles investem enquanto inimigo Com mais ferocidade E quebram mais suas linhas Porém o que eles devem domar? Cavalos selvagens Ou uma atira de lobos? Uma atira de lobos Por causa do deserto do Garmir Que está aqui embaixo Prisioneiros do sugueiro Basta uma espada para um prisioneiro se tornar um boneco de treino descartável Tecnologia agora Aqui que eu coloco Vou colocar isso aqui dos anões Reduz o tempo de construção E aumenta a renda que eu vou ganhar E o tempo de construção reduz também Então aqui vamos construir um negócio da ordem pública Corrupção do caos Enquanto isso a gente vai descendo aqui O Kzrak já deve estar aqui atacando Não é o Kzrak? É uma rebelião de Skaven Tá Garmer para você Vou colocar você em uma carruagem Por enquanto E aqui eu vou colocar Cura antinatural E aqui para reduzir a manutenção Beleza Cadê o exército do Heros? Heros você é uma das minhas últimas salvações Porque essa galera de Homiesfera já está me enchendo a paciência E eu não posso nem mandar os guerreiros do caos me ajudar Porque eles tinham cancelado a aliança Por um motivo que até agora eu também não entendi Mas então era isso ai gente Quando o jogo não quer te ajudar Ele não vai te ajudar de forma alguma Então não estranhe Eu já posso vir aqui para Nagarond Aparentemente Não tem nenhum inimigo aqui Vamos formar um outro repulso Enquanto formamos um outro repulso A gente vai recuperando as nossas unidades Acho que não tem mais nenhuma cidade que eu posso pegar nessa província aqui O resto é tudo Cidades longe do mar Eu posso pegar essa aqui debaixo Em Harg e Graef Mas por enquanto Vamos ficar aqui em Nagarond Com o Zerotokog E logo mesmo A gente vai poder recrutar a Idriga Quando a gente deixar a cidade No nível alto Meus vassalos orcs aqui não vão ser muito úteis O exército dele está machucado Eles ocuparam o meu tronão O que eu acho uma Sacanagem Mas... fazer o que? Uma hora eu recupero Porque eles vão perder para a rebelião mesmo Tarreras não dá para botar ponto para você Que essas notificações não vão parar de encher meu saco Então vem para cá você O herói que não se moveu O herói que não se moveu Vem revelar essas ruínas aqui Mas habilidade do Kiha ignora Sotiri vem aqui para a colina de Varenka Essa bandeira aqui de bônus de vestida pode colocar para esse grupo aqui Devastar para a águia Uns pequenos exércitos aqui embaixo Não vão ser problema para a gente Eu vou tentar convidar o Khazrak para brigar com esses homens que estão me atacando Vamos ver se ele aceita Dois pontos aqui Vamos ver Khazrak Participar da guerra contra... Ué... não aparece a tribo? Que ótimo hein Além de eu estar em guerra com a tribo Ninguém pode participar da guerra porque a tribo não existe A gente não... O negócio... Tá aqui Eu vim que eu não consigo Se eu te dar um pagamento separado de mim Minha base Então deixa Vou ter que te matar mesmo A pior parte é que quando aparece esse exército assim completamente só de unidades no final do jogo Quando todos os exércitos estão longe Aí é maravilha Não tem nem o que falar Acho que vou trazer o Ulfric aqui para defender o campo de torneio Fale que eu não ia usar ele Mas... Essa é minha última esperança Ulfric Eu quero que você seja um monstro em combate Para arrebentar essa Homesfera Passo o turno Que é o que acontece As guerras do caos vão estar saindo de até o lorem As guerras do caos vão estar saindo de até o lorem Os outros aqui não sei para onde estão ainda Podiam estar me ajudando Aparentemente Eu não sobro nenhum mesmo Cu do prazer morreu O Nagarond morreu Que aqui nos turnos aparecem as facções Mesmo que você não tenha encontrado elas no mapa ainda Acho que só sobrou facções pequenas de elfos negros Vamos ver o que esses malditos vão fazer agora Eles estão indo pelo caminho do meu vassalo aqui, estão com 17 unidades Então já está um pouquinho mais fraco do que eles estavam antes Ok, tecnologia pesquisada, segredos da mineração e maquinarias Acabou o mistério das técnicas de construção e escavação que os anões tentaram proteger Então nossa renda agora subiu muito, estamos com 11 mil de renda Já dá até pra pensar em montar outro exército Vamos andando normal aqui pra ver se eu atrai atenção nessa atmosfera Pode ser até aí mesmo, mesmo que eles me embosquem eles não vão conseguir ganhar o exército do Heros O Heros está extremamente forte Põe assassinar Para você, põe o olho do demônio afasto E aqui, para eu indicar a reposição A gente tem unidade para atacar de longe, monstro, plantaria decente, herói forte Temos a Serp, temos magia, vamos comparar as guarnições, isso está bem melhor Vamos melhorar isso aqui, vamos voltar para o Sotir aqui Vamos para Baragdalasbag, ver se tem alguém Provavelmente não, eu sei que por ter o símbolo aqui dos deuses do caos não ia ter ninguém Então vamos vindo para Penhasco Negro Que ali com certeza vai ter um grupo de Skavens Rocha de Ferro provavelmente também tem Aqui a gente continua melhorando A gente ainda tem muralha por essa construção Então a preocupação já fica menor Vamos ter que ficar voltando toda hora para defender a cidade Pode melhorar esse aqui também Melhorar esse aqui Acho que só o Herodotrog Vamos construir o porto aí Muralha ainda não dá Aqui também não dá Que nível que eu posso recrutar ainda Nível 4 Então vamos colocar aqui esse aqui da Crescimento E futuramente vai reduzir a mala tensão também E vamos só passar o turno Porque aqui está tudo devastado Quando tiver guarnição eu não tenho dinheiro para fazer a ação Aqui também não vou ter dinheiro Quando tiver muralha ali na Garonja Eu posso tirar o Herodotrog dali tranquilamente E vou jogar ali na Garonja Então podemos tirar o Tec Numas foi destruído, aparentemente pelos seguidores de Nagash A gente ainda vai ter que brigar com os Reis da Tumba, né? A gente tá chegando na região deles E eu esqueci de botar uma tecnologia pra pesquisar, né? Pelo que eu lembro Reinos das Dunas também foram destruídos Usaram um caminho subterrâneo aqui Eles querem vir pra Musilong, eles estão ignorando completamente meu vassalo ali A Artois voltou a vida ali, a Rebelião ganhou Aqui vamos colocar esse aqui que diminuiu a renda dos saques Eu não quero perder crescimento Heros, você não vai conseguir atacar eles nesse turno, mas você pode chegar perto Esse exército aqui pode vir a ser um problema, então eu vou construir um exército aqui no Ufric Pra que ele derrubar aquela cidade pra mim O que a gente tem aqui que posso derrubar? Vamos pegar dois desse Malmute aqui de Altar Militar, dois Gigantes E é isso que a gente pode recrutar no momento, então segura aí Pelo menos de Minotauro eles já estão com menos, né? A gente estava com 6 grupos de Minotauro quando a gente foi em Torreza a primeira vez Então já está bem melhor Vamos atacar aqui Rocha de Ferro, porque com certeza vai ter Skavers aqui Não tem guardição pra gente lutar, infelizmente, o Sotir não está com sorte pra achar uma batalha pra ele Pilhar não vai compensar Mas eu vou pilhar mesmo assim Porque aí eu posso me movimentar de novo e chegar mais perto aqui do Penhasco Negro Eu vou chegar lá em 3 turnos aparentemente, né? Então vamos entregar em marcha pra chegar mais perto Sotir pra você, vamos colocar esse aqui Pra você, vamos colocar mais um pouco da Bola de Fogo, que não estava no máximo Esse aqui é o Dump, que Rar não dá pra botar nada Merengamir, você pode continuar A gente pode atacar essa rebelião aqui, né? Acho que o Khazorak vai participar Então vamos atacar aqui Não é uma batalha tão grande, mas eu vou lutar só porque tem reforço do Khazorak E aí vai ser legal uma batalha com reforço, né? Só pra compensar a derrota que a gente teve dos homens feronenses O Khazorak vai nascer aqui do nosso lado Vou sortear um pouco mais de medos de magia aqui pra gente Beleza? Vamos posicionar nossos lobos aqui Dois de cada lado desses Desses Scalpel Lobos aqui eu vou deixar os com armadura na frente E eles são meus que aguentam mais pancada Vocês todos aqui do lado deles Garmir na frente Mantícoras aqui Vou tentar esperar o Khazorak chegar Mas eles tem catapultas ali, então pode ser bem chatinho Mas de qualquer forma vamos avançar nossas unidades aqui Porque eles não vão avançar, tenho quase certeza Mantícoras, vocês vão pra frente primeiro Vamos lá dar visão pra gente do que tá acontecendo Talvez o Scalpel Lobos aqui vão ser o único grupo Junto com o Garmir Vamos pra cima Então eles estão distraídos com a gente aqui A gente vai lá com as mantícoras e retraca as catapultas deles Espera aí, slow-mo rapidinho, vocês vêm pra cá Vocês aqui Vocês aqui Meus lobos Vocês atacam aqui E o outro pode atacar aqui Nossas mantícoras já estão aqui brigando na linha de frente Algum os reguladores vindo só ajudar aqui as unidades Daqui a pouco tá chegando o nosso peso pesado também aqui. Esse exército só de lobo tá bonito, hein? Tudo bem que não dá pra botar a carruagem de lobos aqui, mas se der, isso vai ficar mais legal. É muito lobo pra ele segurar. Eu imaginei que esse exército seria viável, mas aparentemente é. Nossa, tem uma cara da puta atirando ainda. Como assim? É muito legal. É muito legal. O Casuark nem fez nada, tadinho dele. Desculpa aí, Casuark. Achei que ia dar tempo de fazer alguma coisa. Vocês podem perseguir aqui, aqui e aqui. O importante é seguir alguém. Já mandei perseguir, então vou acelerar. Esse grupo já era, esse aí também, sai daí. Já era. Ok, vamos sacrificar esses ratos. Agora a rebelião só de perto e a gente pode atacar a cidade de Magrita. Não tem muitos que ir pra gente lutar, mas eu vou ter que construir arma de serve de qualquer jeito. Então eu construí uma areia simples. Só pra deixar a gente atacar a cidade. Teoricamente a gente não precisaria, já que... Se você quiser derrubar o portão e eu tenho unidade voadora, né. Mas... se o jogo tá falando que precisa, não dá pra discutir. Aqui eu vou melhorar a Brione. Tomara que você intercepte eles no próximo turno. Ou que eles decidam atacar você. Pra gente finalmente acabar com esse exército. O exército de Artuark tá bem fraco até. Só tem... Fidalguinhos. Se a gente atacar dentro do muro aqui, não vai dar em nada pra eles. Então... O Tocono já foi devastado de novo. Então talvez a gente consiga ocupar ele ainda. Vou levar o Ulfrit pra lá, assim que eu destruir esse exército deles. Desses homensfera. Tocono, eu preciso levar você pra algum lugar que vai dar algum dinheirinho aí. Mas por enquanto eu tenho que ficar melhorando a cidade. Quanto que eu preciso pra colonizar aqui? 1.100? É, tá bem deserto essa região de Elfos Negros aqui. Acho que só tem gente no Vortex mesmo. Bem possível que esse exército aqui vai querer me atacar agora. Meu exército aqui tem 3 pessoas, esse aqui deve ter umas 4. E as raízes não tem guarnição. Bem difícil de manter esse lugar, por sinal. Não tem guarnição. Não dá pra construir nada. A Artuark quer atacar os meus vassalos. Eu não vou ajudar. Não agora. Então, aguarda aí. Porque eu tô mais preocupado que esses homensfera. Se o Artuark machucar meu exército antes de eu brigar com eles. Isso vai dar muito errado. Tá, os Orcs saíram daqui. Vamos desacelerar, ver o que eles vão fazer. Não sei se eles usaram o caminho subterrâneo porque não deu zoom no exército deles. Então eu não sei pra onde que eles foram. Vamos ver. Vamos ver. Essa aqui é no Mucilon. Eles vão realizar o caminho subterrâneo de novo. No próximo turno provavelmente eles já vão alcançar a cidade de Lyonese. Mas se eles parar pra devastar eu consigo atacar eles no próximo turno. É, tá difícil. Nem pra você interceptar eles em Eros. Enfim, Sotir. Já sabemos que tem Skavings ali na hora de Fel que a gente pilhou né. Mas a gente vai abrir aqui um Penhasco Negro agora. Tem um grupo considerável de Skavings aqui. Então eu acho que eu vou lutar. Só pra ter mais uma batalha no vídeo. Mas teoricamente nem precisaria né. A guarnição deles é... Não tem nenhuma guarnição que presta aqui gente. É tudo infantilha de nível 1 dos Skavings. Não é um exército pra... Ficar se matando. Vamos formar esse depósito aqui. Aí agora eu posso pesquisar a tecnologia dos Orcs aqui. Cadê? Aqui. Segredos de Gork e Mork. Penhasco Negro, blá blá blá. Por que que não deixa pesquisar? Não sei. Vamos construir isso aqui. Construir isso aqui. Ahn... Solteiro. Vamos colocar pra você... Pode pôr esse aqui. Só pra liberar essa segunda parte aqui. Na verdade não vai liberar né. Porque eu já coloquei aqui em cima. Então volta... Tem bárbaros solteadores no exército né. Então vamos colocar... Ahn... Na verdade é campeão dos solteadores que você tem. Então pôr esse aqui o Dunf mesmo. O jogo ainda não tá deixando eu pesquisar a tecnologia dos Orcs. Não sei por que. Talvez tem que melhorar mais a cidade. Então... Só esperar. Não posso colocar essa aqui na real né. Vão no quanto. Ao invés de morrer em missão. Esses heróis apenas se ferem. A renda de recorrente de sacos mais de 50%. E capacidade de heróis mais 2. Dos Demonefastos Fimir. Então vamos deixar pesquisando essa aí. Enquanto não dá pra pesquisar dos Orcs. E depois eu vou descer aqui pra pegar a cara com oito picos. Que eu também posso colonizar por ter esse símbolo. E vamos indo. Ok... Troga... Acho que... Como não tem ninguém em volta aí. Eu vou mandar você dar uma voltinha. Vamos vir aqui pra Haggraef. É, não tem ninguém então... Então... Vamos colonizando. Já põe o muro aqui. Constrói isso aqui. Próximo que tem porto é aqui. Círculo da Destruição. Aqui na Torre da Luz Negra também. Então... Vamos... Passar o turno. Para o Heros eu já movimentei né. Não vou colocar ele em marcha. Senão fica muito arriscado. O Arcyon está indo para o Vortex aparentemente. Com esse exército fraquinho que ele está... Vai fazer um estrago. Tem alguém saqueando essa região de Nordland. É algum... Um exército dos domésticos... Dos guerras do caos que estava passando por lá. Agora que tem um monte de facção que foi destruído até que está rápido de passar o turno. Tem um exército grande aqui. Bringando com o Krakadegai. Tomara que o Krakadegai consiga ganhar deles. Senão vai ser mais um para eu ter que me preocupar depois. Esse aí provavelmente vai atacar a Laionese. Ou não. Só vai correr. Se jogou no cantinho. Para que? Esse aí desistiu de fazer o cerco. E provavelmente está indo para a cidade de Nordland agora. Mais uma facção destruída. Chitlankstlan. Nem cheguei na Lustre ainda. Um monte de homens lagartos já morreram. Desculpa. Olha só quem chegou aqui. O exército do Kabal. Talvez eu vá brigar com ele então. Já que... Apareceu a cutscene. Provavelmente foi ele quem devastou tudo aqui. Como ele já não gosta muito de mim. Acho que eu vou atacar ele no próximo turno. Aigra F. Melhor isso aqui. Eros, a gente vai colar do lado desses homicídos aqui agora A gente até consegue atacar eles, então acho que provavelmente eles vão conseguir recuar Vamos ver Só quero me livrar deles Eles não vão correr, isso é ótimo Só que se eu atacar eles e não matar o exército inteiro, eles vão conseguir correr Mas eu vou lutar Porque eles já causaram muita destruição aqui na minha região E agora é hora do contra-ataque, né Então, Goros, essa foi sua última batalha Beleza, mais uma vez estamos lutando numa floresta Porque o Infer adora floresta, né E agora você pode ver que eles estão numa posição mais defensiva Eles estão com um pouquinho de medo só Também estaria se eu estivesse enfrentando Heros, afinal Bom, eu vou começar derrubando esse grupo de Sentigures aqui com meus salteadores Então vocês vão ser meu grupo 1 Meu mamute vai ficar aqui no meio já Mamute cinza aí sim, do valor Porque toda vez que a gente inicia uma batalha um monte vai mudar de cor Os mods são assim Vocês vão ficar aqui Meus barbaros salteadores aqui Pera aí, deixa eu colocar todo mundo já Salteadores, vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui, vocês aqui Os caçadores Fiquem dois aqui Dois aqui Nosso Caron, o Scalpe Lobo fica aqui O nosso Fimir de Magia fica aqui Vamos começar então Primeira coisa que eu vou fazer Vocês dois vão ali, pegam aquela galera Vocês vão pra frente aqui Pra vocês chegarem perto Eu pôr o Slow Mocha pra mandar vocês atacar alguém Mas agora é hora da vingança Meus amigos Vocês já causaram muita destruição na minha região aqui E é hora de vocês pagar Essas coisas aqui já vão correr Já estão tomando muito dano Pera aí que eu já estava aqui com muita unidade perto O Scalpe Lobo já pode brigar aqui Vocês vêm ajudar O nosso Mamute vem aqui Heros, você vai encarar aquele adivante ali sozinho Vocês vêm pra cá Aqui 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 Vocês dois vão acertar aquele Cygor ali Vocês dois vão acertar o mesmo Cygor A galera aglomerada aqui Os Guerreiro Firmier pode ir lá pra frente também Eu vou mandar a galera vir mais pra cá Porque já tem muita gente brigando aqui desse lado Os Scalpe Lobos já estão aqui distribuindo porrada Os Minotauros vão causar bastante dano Eles sempre causam Esse aqui é bom aumentar a resistência Do Mamute Vamos ver Eu vou ficar mirando esse General dele aí O Pendulo Vamos jogar um Pendulo daqui pra cá Vem brigar aqui com esses Rebanho de Piqueiro Heros Vamos mostrar pra eles o que a gente faz Com quem ataca nossas cidades O General dele já tá quase morto ali Vamos botar um Slow Motion só pra ver a batalha Até agora que vocês estão enfrentando Infantaria de igual pra igual Vocês estão apanhando né Vou enfrentar minhas Guarnição aqui ao Madroga Vocês conseguem numa boa O Heros O Heros tá apanhando um pouco pra esse Mamute aqui Talvez não tenha sido uma boa ideia mandar você brigar com ele sozinho Heros Vou tirar você daí A nossa Serp pode vir aqui assumir a briga com o Mamute Guerreiros Guerreiros Firmer Guerreiros Firmer Vem pra cá Vocês foquem derrubar o General deles aí Ahn Aqui vamos jogar uma Magia que dá um Debuff Aqui Toda essa galera aqui 2 1 1 2 1 E aí Boa Joga um Sopro aqui Serp Posso até machucar um pouco minhas unidades O importante é derrotar esse Heros É, são muito rápidos Não dá pra acertar direito Serp vai ali cuidar de um dos Cygors Vocês podem vir brigar aqui Já mataram todo mundo que tava aí O Guerreiros Firmer também pode vir aqui O General deles acho que tá quase morto já Vira todo mundo aí no General deles Vocês aproveitem que eles viraram de costas aqui E acertem as costas deles Não gente, sem perder tempo Vira e lança nas costas Vamos, vamos, vamos Isso Um corajoso já arremessou uma Cadê o resto? A exceção de sacanagem comigo É a exceção de sacanagem comigo Vamos, dá bem, dar uma ajuda aqui, gente Porque o Heros tá apanhando ali Não esperava que ele fosse apanhar tanto Os planetários aqui estão quase mortos, falta só dois, falta só um. Beleza, morre todo mundo, vêm pra cá agora vocês. Nosso mago pode ir rompendo daqui pra cá. A janela deles está morto. O Cyborg está quase morto. E agora todos eles correram. Falei que essa é a última batalha agora. Certificar de perseguir todo mundo aí. Acelerar aqui enquanto a galera se persegue. Esse está de sacanagem comigo, né? Mandei vocês perseguirem. Por favor, persigam! Todos os outros aqui vêm perseguir esse Cygor. Quantas habilidades tem aqui sobrando? Duas, já morreu esse grupo. O Cygor está quase morto, vamos ver se a gente alcança ali com as nossas cavalarias pra finalizar. Acho que ele morre antes. Tomara. Aí, morreu. O grupo que está aqui no meio tem quantas unidades? Uma, então já está ótimo. Ventura acirrada. Beleza, perdemos só duas unidades de bárbaros e salteadores, sem problema. Vamos sacrificar eles, eles merecem. E agora o exército dele está morto porque ele não tem pra onde recuar. Agora a gente vai pegar o exército do Heros, vai entrar em marcha e a gente vai vir até o trono aqui. E possivelmente chegar perto de onde está aquele outro exército dessa facção. Pra gente destruir ela de vez. Aqui em Brione vamos construir uma varnação aí porque está vindo o exército de Orgsney. E é ótimo se a gente tivesse... Guardição pra se defender. Bom, Orid já está feito aqui então vamos... Conquistar a cidade. Vamos formar muito reposto. Garmir pra você, eu vou colocar agora... Não sei, não sei o que eu coloco. Põe uma maior atenção aqui. E vamos colocar... Acho que é aqui. Já que você é mago a gente tem que venerar a águia por causa da magia. Tem uma grita agora você. Vamos construir isso aqui. A gente já está bem perto de Praga Skaven. Verifico essa ruína pra mim aí. Não tem Skaven. Miragliana deve ter. A Sotir você vai vir aqui devastar o Penhasco Negro pra mim. Aqui a gente já pegou a cidade que a gente queria. E agora liberou aqui a... A pesquisa dos Orcs. Então eu vou pesquisar ela antes de continuar ali a dos Elfos Negros. O cara já está com uma guarnição. Já está com um muro. Então já estou bem mais tranquilo. A guarda só está fraca ainda. Pensadante está nível baixo. Mas daqui a pouco ela melhora. Esse aqui é da casa que a gente está fazendo né. Do Orrador do Abismo. Vai ser bastante Terror Espírito. Deixa eu ver aqui se a galera está no alcance do Trogg ainda. Já vou meter o sexto turn no Trogg. A pesquisa deles nem está tão forte. Então a gente consegue tranquilamente derrubar eles. Vou passar o turn mais uma vez. Vou levar o Archeon. Em direção ao Vortz. Tomara que ele consiga devastar bastante coisa. Algum exército aqui tentou usar... Dos que rebeldes? Como assim? Ah não. O Casuarque atacou eles. Achei que eles tinham usado o caminho subterrâneo que interceptou eles. Mas o Casuarque atacou e fez uma emboscada. Muito bom o Casuarque. Já eliminou a... A rebelião para mim. Menos um problema. Na real eu vou para cima de Orto A agora né. Porque eles voltaram. Eu tinha esquecido. Vou mandar o Heras para cima deles. O grupo de Orques já veio aqui me atacar. Acho que eu não estou com um muro aqui né. Então nem compensa lutar. Esses Orques aí vão encher muito o meu saco ainda. A gente ganhou. Então tá bom. Então tchau daqui. Sai daqui velho. Ele fala tchau daqui. O Morgor quer atacar meus vassados de Orques. Eu não vou ajudar os Orques. Já cansei de brigar com uma esfera. Só tá me atrasando. Eles ficam sem ter o que atacar. Eles vão atacar qualquer coisa. Agora vem uma rebelião gigantesca. Eu acho que é do clã esquisito mesmo. Aí realmente eu não tenho o que fazer. Da onde veio tantos scaven. Visões sinistras. Esse aqui eu já tinha lido algumas vezes na campanha. Então vamos pegar esse aqui que rei 2 é a reposição. Mas aí a gente não perde o movimento de campanha. O que é pior. Segredos de Gork Morg. É difícil encontrar sentido nos deuses primitivos dos feres verdes. Mas tais segredos místicos são imprescindíveis para quem cultua a guerra. Ele dispõe pós combate mais 50%. Imune ao desgaste do mar. Tempestades por corrupção e clima. Reserva do poder dos ventos de magia mais 20. Então agora a gente vai deixar pesquisando aqui. A dos elfos negros. E o exército do Egrin aqui está em cima de mim. Mas como a gente já está com um tempo bom de vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui gente. Então se você gostou do vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se possível dê uma olhada nos links da descrição. Principalmente do Padrin e do Discord. Porque aí você pode interagir comigo e com os outros inscritos. E com o Padrin você pode ajudar o canal de alguma forma. Com quantia até de um real por mês. Já ajudaria bastante. E eu uso esse dinheiro para comprar DLCs. Equipamentos e jogos para trazer para o canal. Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Trog. E tchau.